Quando me lembro que um dia na fronteira De uma morena trinqueira, quem vivo a recordar Quando a beleza é um jeitinho alucinante Os teus olhos têm canto de uma noite de luar Sua beleza conquistou meu coração Fiquei louco de paixão e não posso suportar Só a saudade é o que me entristece O meu coração padece e não posso mais voltar Nunca me esqueço daquela morena bela Triste hora foi aquela da nossa separação Que num suspiro disse adeus e foi embora Até hoje os olhos choram e reclamam o coração Sua beleza conquistou meu coração Fiquei louco de paixão e não posso suportar Só a saudade é o que me entristece O meu coração padece e não posso mais voltar Nunca me esqueço daquela morena bela Neste hora foi aquela da nossa separação Que num suspiro disse adeus e foi embora Até hoje os olhos choram e reclamam o coração Nunca me esqueço da nossa separação Nunca me esqueço da nossa separação Nunca me esqueço da nossa separação